Lúdume 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 é o meu diante de Deus Lúdume é o meu diante de Deus Preciso saber o que Deus quis pra mim Preciso saber para ser feliz O que Deus quer pra mim O que Deus tem pra mim Lúdume é o meu diante de Deus Lúdume é o meu diante de Deus Preciso saber o que Deus quis pra mim Preciso saber para ser feliz O que Deus quer pra mim O que Deus tem pra mim Deus tem alguém pra me amar Deus tem alguém que eu quero amar Quem será, quem será, quem serei Quem eu amo e amarei Lúdume é o meu diante de Deus Lúdume é o meu diante de Deus E também o meu grande Deus Preciso saber que Deus quis caminhar Preciso saber para ser feliz O que Deus quer pra mim O que Deus tem pra mim Que tempo é o meu diante de Deus Que tempo é o meu diante de Deus Preciso saber o que Deus quis caminhar Preciso saber para ser feliz O que Deus quer pra mim O que Deus tem pra mim O Que Deus tem alguém Pra me amar O Que Deus tem alguém Que eu quero amar Quero ouvir Quero ouvir Quero ouvir Quero ouvir